Deixa eu ouvir a barriga do Jorge, né, que agora eu sou médico Eu vou tomar um tacacá E aí, tia, meu irmão, tá tocando tacacá dentro de tua barriga E aí, meus irmãos, eu sou o El Cardoso e estamos de volta para mais um super vídeo E no vídeo de hoje temos um Tente Não Ri, mas com a boca Cheia de água, né não, meus irmãos? Com a minha garrafinha pequenininha, entendeu? Coisa pouca E hoje o vídeo tá especial, porque é um Tente Não Ri com a Peppa Pig, a Dora Aventureira e os Backyard Guns Então é um vídeo triplo, meus irmãos Então já veja tudo, porque tá bem legal E no final eu vou mandar um abraço para 5 pessoas que comentaram no meu vídeo passado E se você quiser aparecer no próximo vídeo aqui do canal É só deixar seu comentário nesse vídeo E aí eu vou escolher 5 pessoas e vou mandar um abraço Deixa teu like e se inscreve aí no canal do El Cardoso Mulher, tu acredita que ontem roubaram 3 galinhas do meu quintal? Veja e tão roubando até galinha agora, é Gente, cês tão fazendo o que, hein? Procurando um ladrão de galinha Por acaso tu viu alguém roubando as galinhas da minha amiga ontem? Olha as pegadas do ladrão de galinha aí Ô, gente, como você sabe que é dele Foi você que roubou as galinhas dela, não, né? Eu mesmo não, pra que que eu quero uma galinha réa cheia de pichilinga? Ô, gente, o que que é pichilinga? Pichilinga é piolho, minha irmã, que dá nas galinhas Te manca, pinguim, minhas galinhas não tem pichilinga não Elas são limpinhas Até tu tem pichilinga que vive se coçando quanto mais tuas galinhas réa Gente, para de brigar, a gente tem que achar o ladrão de galinha Antes que ele faça sopa com elas Gente, precisava ir tão longe pra achar esse ladrão de galinha Verdade, minha irmã, a gente saiu do Pernambuco Agora já tamo no Ceará Ai, Maria, gente, você não desiste de me perseguir, não Eu já joguei as galinhas réas na panela Aí, tô todo me coçando por causa das pichilinga Veja, então é verdade que as galinhas tava cheia de pichilinga? Mulher, nem te conto pro Chico Faz três dias que eu tô me coçando Eu falei que as galinhas réas dela eram todas cheias de pichilinga Episódio de hoje Pé pra vizinha fofoqueira Eita, chegou a cobrança do Serasa Puf, ai, Maria, ninguém abre a porta pra se visitar, não Oxente, mulher, quem disse que eu quero visitar ré na minha casa? Pode ir embora Mulher, eu trouxe salgadinho pra nós comer Oxente, então me dá um abraço, bestie Você é minha melhor amiga Oxente, o que vocês tão fazendo aí no chão? Tão doja, é? Mãe, a gente vai brincar lá em riba A mãe não aguenta a perturbação dessa alveia ré E manda pra cá pra fazer bagunça na casa dos outros Jorge, nem vinha, queridinho Que aqui só vai brincar menina, seu menino ré machista Eu estou fantasiada de brabuleta Voa, 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 brabuleta Ainda tô te vendo aqui, menino, ré te embora Eu vou te transformar numa lagartixa Ué, misericórdia Mas rapaz, eu não já mandei tu ir embora, pedaço de toicinho Ai, a Peppa deve tá cuidando tão bem do irmão dela Eu amo a união de meus dois toicinhos Jorge, tu quer lamber esse restinho de lama que sobrou no pote? Misericórdia, menino rai lombriguento Não come minha bacia não, que eu ainda vou querer ela, viu? Ai, minha irmã, senão eu vou perder meu ônibus Eita, gente, isso aqui na minha frente é uma ponte, é? Afa, já começou a perturbação Tu não tá vendo que é uma ponte, menina? E agora, como que eu faço pra atravessar a ponte? Menino, tá sabendo do fuxico? Essa aqui é a ponte da Baixa da Égua Só dá pra atravessar só em cima de um jegue E aí, pessoal de casa, onde que a gente pode achar um jegue? Isso mesmo, dentro da mochila da Dora Meu irmão, deixa de ser doido, tu acha que cabe um jegue dentro da mochila? Kame, kame, rá Oxente, não é que tinha mesmo um jegue dentro da mochila? Vem, Dora, eu te ajudo a subir Pro jegue andar, vocês têm que repetir Bora, minha irmã, repete que eu quero chegar em casa hoje ainda Mas, rapaz, vocês não falaram em um Depende de vocês, eu não chego em casa hoje Misericórdia, o leão vai me pegar Sai fora, queridinha, eu sou vegano, não gosto de porcaria, não Gente, eu tô indo ali na roça de meu avô Que eu também sou boiadeira, queridinha Eu sou fã da Ana Castela Deixa eu ouvir a barriga do Jorge, né Que agora eu sou médico Ei, tia, meu irmão, tá tocando tacacá dentro de tua barriga Tu engoliu o fone de ouvido Foi, menino, tu vai morrer Pra visitar a vó, gente Que falaram que ela recebeu a aposentadoria hoje Vó, vó, tu tá tão linda, tão jovem, mulher Nem parece que tem duzentos anos Te marca, menina, tu tá me elogiando Porque sabe que eu recebi minha aposentadoria hoje E se vocês vieram aqui pra pedir dinheiro Podem ir embora, porque a gente já gastou Ah, cheguemos tarde demais, então Tchau Hoje eu vou ensinar pra vocês como que plantam pé de acelora Se falar acerola Oxente, e a planta é de quem? É sua, né, vó? Pois então, pronto, se eu quiser chamar de abacate Eu chamo, queridinha Ai, eu achei que era acelora Mas é semente de ciriguela Ó, cês fazem um buraco com a mão Quer dizer, com a pata Que cês são animal, não são gente Ai que cês tem que molhar, né Porque senão a bichinha da semente vai achar que tá no deserto E aí vai ficar desse tamanho Pé de ciriguela Cês querem uma ciriguela pra ver como tá docinha? Puf Pois vão ficar querendo, porque essa aqui é minha Ai, meu irmão Que eu fiquei sabendo que nessa floresta tem lubizane de noite Gente, eu perdi a lâmpada Alguém tá vendo? A ver, Mari, esse povo se finge de besta nesse desenho ré Gente, cês tão sentindo um fedor de subaco? Só se for você, né, queridinha? Que já tá três meses sem tomar banho Chama a polícia que a raposa réa vai roubar a lâmpada Tchau, acho lâmpada réa Vai-te embora daqui, raposa véi Antes que eu te pegue de cabo de vassoura Voltei, tomei banho, troquei até de roupa, né, minha irmã? Que a raposa réa diz que eu tava fedendo a subar Gente, cês podem me ajudar a chegar lá em casa Porque eu tô perdida de novo, acredita? Compre um GPS, menina réa Todo dia tu tá perdida, eu, hein? Não se entrometa, passarinho réi Senão eu te jogo na boca da raposa Oi, gente, eu sou a Dora, a véia atureira Opa, ali, cês tão vendo a véia Querem tomar meu lugar no desenho Gente, bora descer a montanha de tirolesa Eita, carreta, dude Gente, eu acho que ela não vai ter força no braço, não Pra descer na tirolesa Ó, peraí, só porque eu sou uma mulher de idade Seu menino réi machista Ai, ai, eu não aguento Mas e aí, meu irmão Chegou o momento de eu mandar um abraço Pros inscritos que comentaram no meu vídeo passado E os escolhidos de hoje foram esses Manu, Vanessa Camargo Carlos Henrique Davi Gamer E a Raíssa Então um abraço bem especial pra vocês, meus irmãos Mas e aí, tu também quer aparecer no próximo vídeo aqui do canal? É muito simples, muito fácil Deixa teu like e já comenta aqui nesse vídeo E aí eu vou escolher cinco pessoas que comentarem aqui E vou mandar um abraço no próximo vídeo aqui do canal Não se esquece de se inscrever no canal do El Cardoso, hein, meus irmãos? E é isso, tchau Gente, cês tão fazendo o que, hein? Procurando um ladrão de galinha Tente não rir com os backyard guns Mas com a boca Cheia de água, né, não, meus irmãos? Muito É, tu acredita que ontem roubaram três galinhas do meu quintal? Veja, tão roubando até galinha agora, é Por acaso tu viu alguém roubando as galinhas da minha amiga ontem Olha as pegadas do ladrão de galinha aí Ô, gente, como você sabe que é dele Foi você que roubou as galinhas dela, não, né? Eu mesmo não Pra que que eu quero uma galinha réia cheia de pichilinga? Ô, gente, o que que é pichilinga? Pichilinga é piolho, minha irmã, que dá nas galinhas Te manca, pinguim? Minhas galinhas não têm pichilinga, não Elas são limpinhas Até tu tem pichilinga que vive se coçando Quanto mais tuas galinhas réia Gente, para de brigar A gente tem que achar o ladrão de galinha Antes que ele faça sopa com elas Gente, precisava ir tão longe pra achar esse ladrão de galinha Verdade, minha irmã A gente saiu do Pernambuco Agora já tamo no Ceará Ai, Maria, gente Cês não desiste de me perseguir, não Eu já joguei as galinhas réia na panela Ai, tô todo me coçando Por causa das pichilinga Veja, então é verdade Que as galinhas tavam cheias de pichilinga? Mulher, nem te conto pro Chico Faz três dias que eu tô me coçando Eu falei que as galinhas réia dela Era tudo cheia de pichilinga Rapaz, eu não já mandei tu ir embora Pedaço de toicinho Tente não rir com a Peppa Pig Mas com a boca Cheia de água, né não, irmãos? Sódio de hoje Peppa, vizinha fofoqueira Eita, chegou a cobrança do Serasa Puf, a Maria Ninguém abre a porta pra se visitar, não Oxente, mulher Quem disse que eu quero visitar réia na minha casa Pode ir embora Mulher, eu trouxe salgadinho pra nós comer Oxente, então me dá um abraço, best Você é minha melhor amiga Oxente, o que vocês estão fazendo aí no chão? Tão doida, é? Mãe, a gente vai brincar lá em riba A mãe não aguenta a perturbação dessa alveia réia E manda pra cá pra fazer bagunça na casa dos outros Hoje nem vinha, queridinho O que é que você vai brincar, menina? Seu menino réia machista Eu estou fantasiada de brabuleta Voa, 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 brabuleta Ainda tô te vindo aqui, menino Vai te embora Ai, a Peppa deve estar cuidando tão bem do irmão dela Eu amo a união de meus dois toicinhos Jorge, tu quer lamber esse restinho de lama que sobrou no pote? Misericórdia, menino rai lombriguento Não come minha bacia não, que eu ainda vou querer ela, viu? Misericórdia, o leão vai me pegar Sai fora, queridinha Eu sou vegano, não gosto de porcaria, não Tente não rir com a Dora Aventureira Mas com a boca Cheia de água, né não, meu irmão? Corre, meu irmão, senão eu vou perder meu ônibus Eita, gente, isso aqui na minha frente é uma ponte, é? Aff, já começou a perturbação Tu não tá vendo que é uma ponte, menina? E agora, como que eu faço pra atravessar a ponte? Menino, tá sabendo do fuxico? Essa aqui é a ponte da Baixa da Égua Só dá pra atravessar só em cima de um jegue E aí, pessoal de casa Onde que a gente pode achar um jegue? Isso mesmo, dentro da mochila da Dora Meu irmão, deixa de ser doido Tu acha que cabe um jegue dentro da mochila? Ô, gente, não é que tinha mesmo um jegue dentro da mochila? Vem, Dora, eu te ajudo a subir Pro jegue andar, vocês têm que repetir Bora, minha irmã, repete que eu quero chegar em casa hoje ainda Mas, rapaz, cês não falaram em um Depende de vocês, eu não chego em casa hoje Gente, eu tô indo ali na roça de meu avô Que eu também sou boiadeira, queridinho Eu sou fã da Ana Castelo Deixa eu ouvir a barriga do Jorge, né? Que agora eu sou médico Eu vou tomar um tacacá E aí, tia, meu irmão, tá tocando tacacá dentro da tua barriga Tente não rir com a Peppa Pig Mas com a boca Cheia de água, né, não, irmãos? Engoliu o fone de ouvido, foi, menino, tu vai morrer Pra visitar a vó, gente Que falaram que ela recebeu a aposentadoria hoje Vó, vó, tu tá tão linda, tão jovem, mulher Nem parece que tem 200 anos De marca, menina, tu tá me elogiando Porque sabe que eu recebi minha aposentadoria hoje Se cês vieram aqui pra pedir dinheiro, pode ir embora Porque a gente já gastou Ah, cheguemos tarde demais, então Tchau Hoje eu vou ensinar pra vocês como que plantam pé de acelora Sem falar acerola Oxente, e a planta é de quem? É sua, né, vó? Pois então, pronto, se eu quiser chamar de abacate, eu chamo, queridinha Ah, eu achei que era acelora, mas é semente de ciriguela Ó, cês fazem um buraco com a mão Quer dizer, com a pata Que cês são animal, não são gente Aí que cês tem que molhar, né? Porque senão a bichinha da semente vai achar que tá no deserto E aí vai ficar deste tamanho, pé de ciriguela Cês querem uma ciriguela pra ver como tá docinha? Pois vão ficar querendo, porque essa aqui é minha Gente, eu perdi a lâmpada, alguém tá vendo? Ave Maria, esse povo se finge de besta nesse desenho ré Tente não rir com a Dora Aventureira Mas com a boca Cheia de água, né não, meu irmão? Oi, meu irmão, que eu fiquei sabendo que nessa floresta tem lubizane de noite Gente, cês tão sentindo um fedor de subaco? Só se for você, né, queridinha, que já tá três meses sem tomar banho Chama a polícia que a raposa ré vai roubar a lâmpada Tchau, chulâmpada ré Vai-te embora daqui, raposa ré, antes que eu te pegue de cabo de vassoura Voltei, tomei banho, troquei até de roupa, né, minha irmã? Que a raposa ré disse que eu tava fedendo a subar Gente, cês podem me ajudar a chegar lá em casa, porque eu tô perdida de novo, acredita? Compre um GPS, menina ré Todo dia tu tá perdida, eu, hein? Não se entrometa, passarinho ré, senão eu te jogo na boca da raposa Oi, gente, eu sou a Dora, a véia é a Tureira Ô, Paris, cês tão vendo a véia querendo tomar meu lugar no desenho Gente, bora descer a montanha de tirolesa Ei, tchacarreta, dude Gente, eu acho que ela não vai ter força no braço, não, pra descer na tirolesa Ô, Paris, só porque eu sou uma mulher de idade, seu menino rei machista Tchau, 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 tchau